Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Vídeo Aula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Dando sequência à aula de sistema endócrino ou hormonal, nesta aula 2, nós vamos estudar hipófise ou pituitária. Você vai ver que a hipófise é a glândula mestra do sistema endócrino, porque ela regula o funcionamento de diversos órgãos do nosso corpo, incluindo outras glândulas. Já vimos na aula 1 conceitos sobre o sistema endócrino, conceitos relacionados também à glândula endócrina. Está ok? Então, continuando, 3, hipófise ou pituitária. A hipófise, como eu te disse, é a glândula mestra do sistema endócrino. Ela recebe o título de mestra porque ela ativa outros órgãos ou vários órgãos, incluindo outras glândulas endócrinas. Está ok? Então, olha lá, glândula mestra do sistema endócrino. Seus hormônios, definindo o que eu te disse, regulam a atividade de outros órgãos e de outras glândulas. Ela é dividida em duas porções que a gente estuda aqui com vocês no seu ensino médio, aqui para o seu vestibular também. Está bom? Nós dividimos a hipófise em neurohipófise ou hipófise posterior. Dividimos ela também em adenohipófise ou hipófise anterior. Vamos ver, então, estas duas porções da pituitária. Então, hipófise, localizando a glândula no nosso corpo, é uma glândula pequena, ela tem mais ou menos um centímetro de diâmetro. Olha só a hipófise, ela está aqui embaixo na base do encéfalo. Então, nós temos o encéfalo e lá embaixo a glândula hipófise ou pituitária. Está ok? Uma glândula pequenininha, mas que é um órgão vital, que controla órgãos vitais do nosso corpo, obviamente. Então, hipófise, dividindo a hipófise, aí no desenho, só para a gente ver as duas porções da hipófise, está ok? Então, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui da parte anterior a hipófise, que está voltada para a frente do nosso corpo, está certo? Ela é chamada de hipófise anterior ou adenohipófise. Nós temos uma característica dessa glândula. Olha só, ela produz e secreta o que produziu. Ela produz e secreta hormônios. Está certo? Nós temos lá do outro lado a hipófise posterior ou neurohipófise. A hipófise posterior ou neurohipófise, ela apenas secreta. Então, ela apenas secreta hormônios. Os hormônios da neurohipófise, que ela apenas secreta, são produzidos pelos neurônios do hipotálamo. Então, lá em cima, vou passar aqui para vocês, neurônios do hipotálamo. Eu desenhei três aqui, estão três neurônios. Aqui em cima, nessa região, a gente tem um centro nervoso, que é o hipotálamo. Então, o hipotálamo produz os hormônios que a neurohipófise secreta. No ensino superior ou em outras videoaulas, você vai encontrar mais informações sobre a influência do hipotálamo, que estou passando aqui para vocês. O hipotálamo, ele ativa também a liberação dos hormônios da adenohipófise. O hipotálamo, então esse centro nervoso que está aqui em cima, ele acaba comandando o funcionamento da hipófise. A gente estuda, a título de ensino médio e pré-vestibular, os hormônios do hipotálamo, que a neurohipófise secreta. Ok, turma. Então, três A, os hormônios da neurohipófise, da hipófise que está voltada para trás do corpo, que é a neurohipófise. Vamos a eles. O primeiro hormônio é importante para o trabalho de parto e para a amamentação. A ocitocina ativa o trabalho de parto e promove a liberação do leite, obviamente do leite materno. Hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina. Você pode usar a sigla ADH para se referir a este hormônio, tá ok? O hormônio antidiurético, ele tem esse nome porque ele inibe a diurese, que é o processo de produção da urina. Ele ativa, em outras palavras, a reabsorção de água nos rins, como apareceu aí para vocês. Este hormônio é importante para a gente manter a água no nosso corpo. A água que entra nos rins, teoricamente, sairia na urina. Essa água volta ou fica no corpo por ação do ADH, tá ok? Então, hormônio antidiurético, ADH. O ADH é um detalhe aqui que está aparecendo, né? Ele é inibido pelo álcool. Então, bebidas alcoólicas nos fazem ir ao banheiro com uma certa frequência, depois uma certa dose, evidentemente, porque o álcool é inibidor do hormônio ADH. O álcool é, portanto, diurético. Se ele inibe o ADH, ele acaba estimulando a diurese. Diurese é o processo de produção da urina. E se nós produzimos urina, a gente acaba eliminando. O ato de eliminar a urina chama-se mixão. Então, ok? Dois hormônios da neuro, ocitocina e ADH. Então, ocitocina, só melhorando um pouquinho, né? A gente tem aí uma parte do sistema reprodutor feminino. Eu estou destacando para vocês o primeiro tecido do útero, que é o miométrio. Miométrio é tecido muscular liso, só que ele tem uma razoável força de contração. As contrações do miométrio é que estimulam o processo da menstruação, que consiste na descamação do tecido de revestimento interno do útero, que é o endométrio. Olha lá o endométrio. Então, o endométrio é o tecido que a mulher perde durante a menstruação. Ele sai, né? Ele vai sair aqui, né? Aqui embaixo está o canal vaginal, que eu não desenhei, não está desenhado. Então, o endométrio se desfaz e ele é expelido, empurrado para fora, devido às contrações do miométrio. As contrações do miométrio causam as cólicas, portanto, são razoavelmente vigorosas. É muito importante, portanto, a contração do miométrio para que ocorra o parto. É justamente isso que a ocitocina faz. Ativa as contrações do miométrio. Olha lá. Então, ativa as contrações do útero para o parto, especificamente no miométrio. Tá ok? A ocitocina ainda atua nas glândulas mamárias. Então, eu desenhei aqui, né? Algumas. É um desenho bem esquemático, só para ser original, tá bom? Então, nós temos aí glândulas mamárias. A ocitocina vai ativar a saída do leite que foi produzido por elas. Certo? Falando do antidiurético, o antidiurético vai atuar nos rins, né? Então, a gente tem aí o hormônio antidiurético, certo? Ele inibe isso daqui, ó. Ele inibe a diurese. Não está escrito aqui, mas guarde, né? Não vai se confundir. O ADH inibe este processo que eu estou aqui mostrando para vocês, ó. Inibe a diurese, que é o processo de produção de urina. Tá? Então, ele vai atuar aí no órgão rin. Eu desenhei um rin aqui só para vocês verem. Tá bom? Aqui, só especificando melhor a unidade de funcionamento dos rins. Tudo isto aqui, né? Tudo isto aqui é uma estrutura tubular formada por alguns túbulos, na verdade. Vai aparecer aí na sequência. Essa estrutura aqui é o tal do néfron. Então, nós temos aí os néfrons. Eles são responsáveis pela formação da urina, que contém resíduos e excessos do nosso corpo. Ok? Então, a gente tem aqui uma divisão anatômica, a cápsula glomerular. Aqui dentro está um enovelado de vasos sanguíneos, que a gente chama de glomérulo renal, ou glomérulo de malpigue, não vai aparecer aí, só para distinguir para vocês, discriminar para vocês. Tá bom? Depois, o primeiro túbulo contorcido, chamado de proximal, a alça néfrica. Depois, o segundo túbulo contorcido, esse é o distal. E o túbulo coletor ou ducto coletor. O que vai sair aqui embaixo, aqui embaixo, já vai sair a urina. Então, aqui já sai a urina no finalzinho do néfron. O que o ADH faz? Ele ativa a reabsorção de água nesses túbulos, ao longo desses túbulos. Então, a reabsorção de água, ela é tubular. A gente chama de reabsorção tubular de água. Então, a água que entrou aqui no néfron, ela está percorrendo aqui o interior dos túbulos. Ela vai voltar para o corpo no túbulo contorcido proximal, na alça néfrica e no túbulo contorcido distal, ok? Então, nós temos aí os túbulos mais a alça néfrica reabsorvendo água. Certo, turma? No canal tem aulas de excreção. Eu explico em detalhes o funcionamento do néfron. Dê uma olhada, vale a pena. Hormônios agora da adena hipófise. Nós temos aqui seis hormônios que são produzidos e secretados pela adena hipófise. Vamos a eles. O hormônio que promove o crescimento, ele é chamado de hormônio de crescimento ou somatotrofina. Você pode chamá-lo também de somatotrófico ou GH. As siglas, meus queridos, elas estão do inglês. Growth hormone. É o que caracteriza ou é o que está simbolizando o G e o H, tá bom? O que ele faz? Ele ativa o crescimento e a multiplicação das células do corpo. As células do corpo que crescem, que se multiplicam por ação do GH, são as células ósseas e as células musculares. É o que faz o nosso corpo ganhar tamanho e massa, obviamente. Então, o hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina, você pode chamá-lo também de tireotrófico ou TSH. Esse hormônio ativa a tireoide no sentido de produzir a tireoide, síntese e liberação dos hormônios. O hormônio triodotironina é o T3, representado assim, e o hormônio tiroxina, T4, representado assim. Sai no exame de sangue, inclusive, assim. T4. O hormônio tiroxina. O T da inicial dos nomes, obviamente, e os números indicam a quantidade de átomos de iodo presente na estrutura de cada hormônio. O triodotironina tem três átomos de iodo e a tiroxina tem quatro átomos de iodo. São dois hormônios que ativam o consumo de açúcar, de glicose. São hormônios que, indiretamente, estimulam o nosso corpo. Tá ok? Mais um hormônio da adeno hipófise. O hormônio que tem um nome grande, adrenocorticotrófico ou adrenocorticotrofina. Você vai ver, o ACTH, ele ativa o córtex das glândulas suprarenais ou adrenais. Daqui a pouco eu te falo delas. Então, ativa a camada cortical. A camada cortical é a camada periférica de um órgão. No caso aqui, a camada periférica das suprarenais. São glândulas que estão acima dos rins. Elas são chamadas também de adrenais. Continuando aí. Mais um, prolactina, PRL. A prolactina, ela é importante para a amamentação, porque é ela que ativa a produção do leite materno. Então, não adianta ter a ocitocina, que ativa a ejeção do leite materno, se não tiver. Então, esse hormônio aqui, que é a prolactina. Então, tem que ter prolactina para ocorrer a produção do leite materno. Bom, falando então desses hormônios, o GH, somatotrofina ou somatotrófico, ele vai estimular o desenvolvimento ósseo e o desenvolvimento muscular. Tá ok? Então, crescimento ósseo e muscular são ações do GH. Evidentemente que o excesso de GH causa um distúrbio que a gente chama de gigantismo. E a falta extrema do GH causa nanismo. Tá ok, meus queridos? Tireotrofina ou tireotrófico, TSH, ele vai ativar a tireoide, né? A tireoide tá lá abraçando a traqueia, veja lá, a traqueia. E a tireoide envolvida ou envolvendo a traqueia. Então, TSH ativa a tireoide. A gente já vai falar da tireoide já já. Por falar na tireoide, tá aí a tireoide. Vamos comentar um pouquinho da tireoide. A tireoide, fundamentalmente, nos diz se a gente vai manter o peso, se a gente vai engordar, se a gente vai emagrecer demais. Então, vamos ver por quê, né? Olha lá, a tireoide é na traqueia. A tireoide tem hormônios que ativam o consumo de açúcar. Então, hormônios da tireoide ativadores do metabolismo. Quando eu falo metabolismo, aqui nesse caso é o metabolismo energético de consumo de glicose. Se a gente consumir glicose, a gente tem energia para manter exercício físico, para manter atividade física. Se o corpo não consome glicose, ele acumula carboidratos, acumula gorduras também. Infelizmente. E a gente se sente cansado com sono. A gente fica sonolento quando não tem hormônio da tireoide ativando o consumo de açúcar. Os hormônios, citando de novo, triodotironina e a tiroxina. A tiroxina é o principal hormônio. Ok? As pessoas que tem déficit na tireoide ou na produção de tiroxina precisam tomar tiroxina. Tem que tomar remédio, medicamento. Tem este hormônio aqui, tiroxina. Ok? Hormônio da tireoide. Olha só, outro hormônio da tireoide. Só que esse diminui. Olha o que ele faz. Ele diminui a taxa ou concentração ou quantidade de cálcio no sangue. O cálcio que a gente absorve logo após as refeições, ele precisa ir para os ossos. Ele vai ficar armazenado nos ossos. É isso que faz o hormônio calcitonina. Então, quando eu escrevo que diminui o cálcio do sangue, é que esse cálcio, na verdade, ele vai para os ossos e fica lá armazenado. O hormônio calcitonina ativa, então, esta saída do cálcio do sangue para que ele fique armazenado nos ossos. Associadas à tireoide, a gente tem glândulas que estão encrustadas, grudadinhas nas costas da tireoide, que são as paratireoides. São quatro glândulas. Então, nós temos lá a tireoide e as paratireoides. Olha lá, um esquema, desenho esquemático para vocês. As paratireoides, elas têm um hormônio que faz o oposto da calcitonina. Olha só o hormônio aqui, é o hormônio que aumenta a taxa de cálcio no sangue. Esse hormônio das paratireoides é o paratormônio. O paratormônio, ele faz o contrário da calcitonina. Ele tira o cálcio dos ossos e coloca no sangue. Cálcio no sangue é importante para a contração muscular. Se não tiver cálcio chegando aos músculos, não tem movimentação ou mecânica muscular. Ok, meus queridos? Continuando ainda então com os hormônios, os hormônios da adenohipófise. Fiz um parênteses aqui, falei de tireoide, falei de paratireoides. Agora, voltando para os hormônios da adenohipófise. Esse é o adrenocorticotrofina ou adrenocorticotrófico. Ou ACTH. Ele vai atuar aonde? Lá nas glândulas adrenais que estão acima dos rins. A gente tem lá suprarenais ou adrenais. Ele ativa especificamente a região cortical das adrenais. Então, a gente está mostrando ali. Então, está sendo mostrado o córtex adrenal. A parte periférica da glândula. Eu vou passar aqui o ponteiro para vocês. Essa parte aqui periférica é o córtex. Córtex. Córtex é nome dado para a região periférica de um órgão. Tá bom? Bom, o interior. O interior da glândula recebe o nome de medula. Medula adrenal. Medula é o nome dado para interior. Tudo isso aqui é o interior. É a medula. Bom, o ACTH, veja lá. O ACTH, ele atua aqui no córtex da adrenal. Ele vai ativar apenas o córtex da adrenal. A medula, ela é ativada por neurônios do sistema nervoso autônomo. Que a gente estuda. A gente já estudou, aliás, lá na aula de sistema nervoso. Então, o ACTH promove a ativação apenas do córtex da suprarenais ou adrenais. Então, falando, vou aproveitar para falar delas, suprarenais ou adrenais. Até aí, uma só, desenho apenas uma das duas. Nós temos aí a suprarenal ou adrenal. Hormônios do córtex adrenal. Nós temos dois hormônios importantes que vale a pena a gente citar. Um deles, ou o primeiro deles, é o aldosterona. Ele ativa a reabsorção de sódio nos rins. Ele ativa a retenção do íon sódio Na+, no nosso corpo. O sódio é importante que fique no nosso corpo para que continue funcionando o nosso sistema nervoso. Você se lembra? Sem sódio não tem transmissão do impulso nervoso. Então, olha só. Esse hormônio, a aldosterona, ele é importante para a manutenção da saúde do sistema nervoso. Como ele atua num sal mineral, e ele é do córtex, ele é do córtex adrenal, ele é chamado de mineralocorticoide. Tá ok, meus queridos? Mas o hormônio do córtex, ele vai ativar o consumo de açúcar, ele também ativa o consumo de gordura. Ele é um hormônio importante para a estimulação do nosso corpo. O hormônio cortisol. O hormônio cortisol, olha lá, ele aumenta a pressão arterial e também aumenta a glicose no sangue. Então, citando duas ações diretas deste hormônio, que é um glicocorticoide. Glico, porque ele atua ativando o metabolismo de glicose. Cortico, porque ele é do córtex. Então, glicocorticoide, cortisol. Então, agora a medula, falando da medula adrenal, ela é ativada pelo sistema nervoso, como eu te disse. Ela secreta adrenalina, ela secreta também noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina atuam da mesma forma, aumentam o batimento cardíaco. Então, elas são estimulantes diretos atuando no aumento do batimento cardíaco, ou no aumento da frequência cardíaca. Prolactina, olha lá a prolactina. A prolactina está atuando na produção do leite materno. Então, nós temos lá de novo, glândulas mamárias, né? Eu repeti o desenho aqui. Só que agora, o hormônio prolactina, ele vai ativar a produção do leite. Certo, meus queridos? Olha, aqui neste item, a gente cita, eu vou citar para vocês os hormônios sexuais da adeno hipófise. E aí, para a aula não ficar muito extensa, eu vou comentar o funcionamento desses hormônios na próxima aula de sistema endócrino. Então, citando os hormônios sexuais da adeno hipófise, eles são chamados de gonadotrofinas ou gonadotróficos. São hormônios da hipófise, como está aparecendo, que estimulam as gônadas. Gônada é nome técnico para órgão sexual. Vamos aos hormônios. Primeiro, o hormônio folículo estimulante, ou FSH. Ele tem ações muito parecidas. Olha lá, nos ovários, ele ativa o desenvolvimento do folículo. Está aqui, eu vou grifar para vocês. Está lá, olha só. O folículo é uma estrutura do ovário extremamente importante para a produção do ovócito 2. O desenvolvimento do ovócito 2, que é precursor do gameta feminino, ocorre nesse folículo. O folículo maduro, ele é produtor também do estrógeno, hormônio do sexo feminino, obviamente, que atua na primeira metade do ciclo menstrual. Nos testículos, o FSH ativa a produção de espermatozoides. Então, ele vai ativar a gametogênese masculina lá nos testículos. Mais um hormônio, é o sexto hormônio, fechando aqui os hormônios da adeno hipófise ou da hipófise. Hormônio luteinizante, o LH. Nos ovários, ele ativa a ovulação, liberação do ovócito 2. O ovócito 2 é o que é liberado nesse processo. O ovócito 2 é precursor do gameta feminino. Então, se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu te explico. Esse tal de ovócito 2, ainda não é o óvulo. Ele é responsável pela formação também do corpo lúteo. O corpo lúteo atua na segunda metade do ciclo menstrual, produzindo o segundo hormônio do ciclo menstrual, que é a progesterona. Nos testículos, o LH ativa a produção de testosterona. Testosterona, hormônio predominante nosso, do sexo masculino, obviamente. Cara, mais uma aula de sistema endócrino. Então, eu vou te falar dos hormônios sexuais da adeno hipófise na próxima aula. Não perca a próxima aula. Por enquanto, muito obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima, meus queridos!